de segunda a sexta-feira, programa A Hora da Bola. Tudo sobre o futebol com a linguagem clara e objetiva. Apresenta Rildo Pereira, programa A Hora da Bola. Rildo Pereira. Boa noite, boa noite amigo torcedor, boa noite a você que a partir desse momento tá ligado conosco através da Rádio Web Júnior, você também que está na TV Cordeiro, na Rádio Rádio Estádio, né? Obrigado pelo carinho da audiência, também pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos levar pra você muita informação sobre o futebol pernambucano, futebol amador. Hoje, vamos estar aqui daqui a pouquinho com a presença do treinador da equipe do Ipiranga, o Pedro Manta, já se encontra aqui ao meu lado, ele o comentarista, né? O homem que entende de futebol, o Clóvis Lopes, né? Também vai falar, vai participar conosco nessa, nesse programa de hoje. Eu quero ouvir o boa noite do Clóvis, eu quero botar logo você numa, numa fria. O que aconteceu com o seu esporte ontem? Boa noite, colega. Boa noite, Rildo Pereira, boa noite, Júlio, boa noite a todos. E... E...